Vamos conhecer o Projeto Inconformados, que já ajudou mais de 2.500 pessoas a mudarem de vida. Mesmo em tempos de tecnologia, a lenda da Cobra Grande permanece viva na memória da cidade. Escolas de samba de Jacarei se reuniram para escolher a rainha e o rei Momo do Carnaval 2019. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o Felipe Brito, do Projeto Inconformados. E também Davi Coelho, presidente da Associação Jacareense do Samba. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia, Jacarei. Olá, hoje é sexta-feira, mais uma semana que vai chegando ao fim, dia 8 de fevereiro. E a gente começa o Bom Dia, Jacarei, trazendo para você, como sempre, o nosso giro de notícias com os destaques da imprensa local e também nacional, com as agências públicas de notícias. Vamos lá, vamos ver aqui na tela o que temos hoje. Diário de Jacarei informa que após licitação, a Prefeitura anuncia a entrega dos uniformes para o dia 25. Leilani, a gente conversou sobre isso na segunda-feira, falamos bastante sobre isso. Então, a gente tem aqui o calendário, né? A Prefeitura confirmou para o dia 25 de fevereiro a entrega dos uniformes aos alunos. As aulas começaram ontem, na verdade, dia 7 do 2. Eles ainda estão sem uniformes, mas a entrega será no almoxerifado da Secretaria de Educação. A licitação foi concluída em 19 de novembro do ano passado. E a empresa vencedora, comercial Creme Marfim, que é lá de Suzano, vai receber cerca de 1,9 milhões pelos produtos. Cada conjunto custa, aí, para os cofres municipais, 142 reais. Quase 13 mil alunos vão receber os uniformes. O lote de verão, que é o primeiro a ser entregue, vai ter camiseta, bermuda ou short saia para as meninas. E o segundo lote, que é o de inverno, a ideia é que ele seja entregue antes da metade do ano. Tá aí. Bom, o Jornal Vale, agora, o Jornal Vale destaca aí, líder do governo na Câmara, vai gerir comissão de ética e decoro. Aqui, então, tivemos a eleição das comissões na sessão de quarta-feira. A gente falou sobre isso ontem, aqui no Bom Dia Jacareí. Você encontra os vereadores representantes das nove comissões permanentes em nosso site. Entra lá no jacarei.sp.leg.br. Lá você tem a lista das nove comissões da Câmara. E aí, o líder do governo faz referência ao vereador Rodrigo Salomão, que é do PSDB, que é o líder do governo aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Agora, vamos para a agência Senado. Mesa do Senado terá 11 partidos representados. O Senado também definiu a sua mesa diretora. A primeira vice-presidência permanece com o PSDB, aí com o senador Antônio Anastasia, do estado de Minas Gerais. Próximo destaque, EBC, ainda internado lá no Hospital Albert Einstein, o presidente Bolsonaro defende União para Transformar Brasil em País Seguro. Ele faz referência aí há dois dias. O ministro da Justiça, Sérgio Moura, tem se reunido constantemente com autoridades estaduais, legislativas, apresentou as suas medidas de segurança para o país, aos deputados. E esse projeto da Lei Anticrime será submetido ao Congresso nos próximos dias. Está aí, esses foram os nossos destaques aqui na abertura do nosso jornal, nesta sexta-feira. E a gente tem convidados especiais aqui. Estamos com o Felipe Brito, lá do Projeto Inconformados, que vai conversar um pouquinho para a gente dessa iniciativa, que já foi tema de matérias, de programa colaboração, mas que é sempre bom falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Leilande. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do projeto, desse trabalho que a gente tem realizado aí desde 2015, início de 2015. Nosso projeto tem ajudado pessoas aí a mudarem de vida por meio da atividade física. Isso tem sido muito gratificante para mim. Está dando continuidade nesse trabalho. E o nosso desejo aí é fazer com que esse projeto possa crescer e ajudar ainda mais pessoas. Bom, antes da gente conversar com o Felipe aqui sobre o projeto, a gente vai acompanhar uma reportagem especial, produzida pela nossa repórter Tamiris Vick, que conta um pouquinho de como essa história começou e que já ajudou mais de 2.500 pessoas a mudarem de vida. Vai caindo a noite, mas por aqui eles estão só começando. Esse pessoal faz parte do projeto Inconformados. E aqui o lema é que não existe desculpas quando o assunto é cuidar da saúde. E é por isso que essa galera vem para a rua toda semana, pois encontraram forças para mudar de vida e cuidar da saúde. Porque eu estava na academia, só que na academia eu não estava achando resultado. Na academia eu só estava ficando mais deprimida, porque vinha várias pessoas com corpo legal já para a academia e eu não estava vendo resultado nenhum e não tinha muitas amizades. Aí eu resolvi vir conhecer um dia que uma amiga me trouxe e eu me apaixonei. E a partir dali começou a dar resultado mês a mês. E o grande diferencial do projeto é que aqui todo mundo se ajuda, o que traz benefícios que vão além da saúde física. A gente tem relatos de pessoas aqui que estavam dentro de casa em tratamento de depressão, que não conseguiam sair, não conseguiam viver em grupo. Veio para o projeto, se sentiu muito acolhido, a gente se abraça, é um cuidando do outro, sempre incentivando. É exatamente isso. Quando eu comecei aqui, eu não conseguia nem dar uma voltinha nessa praça, correndo, que eu já ficava acabada. Não dava, não conseguia. E acabava desistindo de outras atividades por causa disso. Aqui as pessoas ficam, não, vamos, você consegue. E a Joyce me contou que não tem nenhum segredo. É a dedicação e a persistência que transformam sua vida. Eu perdi 20 quilos no decorrer desse um ano e meio e foi bem gradativo. Não fiz nenhuma dieta maluca, não fiz promessa, não fiz nada do que as pessoas falam, simpatia, nada. Foi só realmente o exercício, um pouquinho de reeducação alimentar, força de vontade bastante, persistência. Tudo começou em 2014, quando Felipe e seus amigos Eduardo e Thalita perceberam o real perigo de uma vida sedentária. Foi assim que, aos poucos, reuniram um grupo de pessoas para fazerem atividade física. A notícia se espalhou e hoje, mais de 2.500 pessoas já passaram pelo projeto. O Felipe, agora com 25 quilos a menos e com uma rotina muito mais saudável, continuou com o projeto, com o objetivo de ajudar mais pessoas. Enfim, o que eu quero é que o projeto continue e que eu possa ajudar outras pessoas. A gente vê diversos resultados aqui, muitas pessoas emagrecendo. Não é só o emagrecimento que a gente trabalha, mas pessoas, às vezes, que estão em casa e não têm força de vontade para fazer nada. Simplesmente não conseguem ter força para sair de casa, para ir até a esquina, numa padaria, buscar um pão a pé. Ela precisa tirar o carro da garagem porque ela não tem disposição para encarar o dia a dia. Eu sou mais feliz, tenho disposição para acordar cedo, para treinar, para limpar a casa, levar filho para a escola, voltar, fazer almoço. É tudo, mudou totalmente a minha vida. Desculpa, a gente sempre dá uma, né? Mas ela não deveria existir porque a minha qualidade de vida mudou absurdamente. A gente sempre tem desculpa para tudo. Amanhã eu vou, hoje eu estou com dor na perna, eu não vou. Eu não tenho condições para isso. Aqui todo mundo pode, de todas as idades. A gente tem uns treinamentos que diminuem a intensidade para quem precisa, sobe a intensidade para quem já está em um nível um pouco mais avançado. Todo mundo pode praticar aqui com a gente. Então é isso. Não tem desculpa quando o assunto é cuidar da saúde. O Projeto Inconformados é uma organização sem fins lucrativos. E você pode ajudar essa iniciativa ou fazer parte entrando em contato pelo Facebook. Olha, muita gente da nossa equipe se viu nessa reportagem arrumando desculpa, né? As meninas falaram ali, né, Felipe? Que a gente sempre arruma uma desculpa, é dor na perna, ou choveu. É verdade. E você foi a prova viva, né? 25 quilos a menos. Como é que foi, assim, esse processo de mudança? Então, eu fui... Eu sou testemunha de que a mudança, ela é possível, né? Eu, no início, o projeto começou com o Duda e com a Thalita, e o que eles queriam era obter resultado. Mas a gente sabe que é difícil para a gente sair da nossa zona de conforto, sair do conforto do nosso lar e ir procurar uma atividade física. No estado que eles estavam, a forma que eles encontraram de fazer isso foi de convidar pessoas para que as pessoas estivessem acompanhando eles, motivando e cobrando. Poxa, vamos? Você não vai hoje. Que isso? Você precisa alcançar seu objetivo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui um desses convidados a motivar. Entendeu? E eu acabei sendo motivado pelos resultados que eles foram obtendo, e os meus resultados começaram também a interferir na vida de outras pessoas e começaram a motivar outros. Então, assim, eu inventava muita desculpa. Eu chegava em casa do trabalho, eu sentava no sofá, ligava a televisão, e ali eu ficava e eu não queria sair dali. O sofá me abraçava. Eu não queria abandonar o meu conforto para ir numa praça e, poxa, eu vou lá correr, caminhar, sofrer. Você entendeu? Então, esse é o pensamento da maioria das pessoas. E um dia a minha esposa acabou me empurrando, falou, vai lá com o Duda, vai. E eu fui. E aí, desde então, eu não parei mais, entendeu? Começou aquela injeção de ânimo, né? De um sempre estar cobrando do colega de participar, e isso foi se espalhando. E graças a Deus... Felipe, não sei se era o seu caso, mas o Duda, eu lembro, a gente fez um programa, uma colaboração com ele, ele tinha até uma cirurgia bariátrica, assim, no horizonte, porque ele estava com a saúde ameaçada, problema cardíaco. Para ele foi uma questão que se impôs. Ele precisava realmente mudar de vida e fazer uma transformação. É, então, o Duda, ele já estava com 150 quilos, aos 21 anos, ele já tinha sofrido um infarto, e assim, um médico desafiou ele, falou assim, não, você está com uma cirurgia marcada, mas essa cirurgia talvez não vá te fazer bem, e você tem potencial para você fazer isso na raça, você correr atrás e conseguir atingir seu objetivo. E aí, ele foi fazer alguns exames de rotina, o médico falou para ele, meu, se você continuar nesse estado, você não vai ver seu filho crescer, e aquilo ligou um start nele, que ele falou, não, eu preciso mudar, e foi daí que ele foi conseguindo energia para conseguir mudar de vida. E assim, ele não fez a cirurgia, foi tudo no esforço, ele emagreceu no total, foram 70 quilos, a Thalita, a esposa dele também, estava bem acima do peso, emagreceu mais de 45 quilos. Depois a cirurgia que ele precisou fazer foi para retirada de pele mesmo, porque a gente sabe que a pele não tem como voltar, mas assim, todos são capazes, eu sou prova disso, o Duda foi uma prova disso, de que é possível mudar com força, com coragem, com determinação diária, um dia de cada vez a decisão está em nossas mãos, se a gente quer mudança, a gente tem que correr atrás, e isso é em tudo na nossa vida. Então assim, ele é prova de que deu certo, eu sou prova de que deu certo, e temos diversas outras pessoas que, devido ao Duda ter iniciado, outros foram tendo resultados, e o que a gente quer é conseguir levar isso para mais pessoas. E a gente quando pensa em resultados, a gente não pode associar só o exercício físico ou só uma alimentação com dietas mirabolantes? Isso também precisa ser andar ali em conjunto, a alimentação, mas a prática do exercício? Sim, então, eu vou falar um pouco do meu caso, eu fiquei sedentário por um bom tempo, obviamente a gente vai se alimentando e a gente vai fazendo um acúmulo de calorias, vamos dizer assim, a gente não queima essas calorias que a gente ingere durante o dia, isso vai acumulando e vai fazendo com que a gente engorde. O ser humano foi feito para consumir sim o alimento, mas também fazer a queima, a gente tem aí as pernas para a gente poder se movimentar, os braços, enfim, e o ser humano ele quer, ele acha que o ato de fazer atividade física vai gerar sofrimento, eles associam muito isso à dor, entendeu? Então, eles acham difícil sair do sofá para praticar uma atividade. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a usar mais o meu corpo, a queimar aquilo que eu consumia, automaticamente eu comecei a ir queimando gordura. Eu não passei a fazer dietas mirabolantes, a ficar sem comer, fazer jejum, isso, aquilo. Eu fui mudando minha alimentação com o passar do tempo, né, que os hábitos eles vão mudando. Você vai vendo que o seu corpo vai exigindo coisas melhores, substâncias melhores, então você vai acabando cortando algumas coisas na alimentação. Mas é óbvio que se a pessoa, ela está muito obesa, muito acima do peso, é muito bom que ela faça, assim, uma reeducação alimentar, que ela aprenda a comer de uma forma mais saudável, associando também a atividade física, para que ela consiga obter um resultado melhor. Eu costumo dizer, assim, que algumas pessoas, elas procuram essas dietas da moda, que falam, ah, vem aqui que eu faço você perder 10 quilos em um mês. Entendeu? E não é bem assim, né? A gente passa, às vezes, 10 anos engordando, certo? E aí a gente tem pressa para perder, que é perder tudo isso em um mês. E, assim, lá no projeto a gente percebe que, assim, as pessoas, elas eliminam peso, muito peso, muita gordura, por questão, assim, de um ano para dois anos, entendeu? Mas a gente vê que são resultados que não vão voltar, porque durante esse período a pessoa, ela adquiriu novos hábitos. Entendeu? Ela entende, ela passa, em determinado momento, a perceber que o corpo dela exige que ela faça atividade, entendeu? E aí ela começa a ter mais prazer e a gente vê que isso não volta. Agora, muitas pessoas já procuram esse tipo de dieta de que vai perder peso rápido, ela vem, tem um resultado, só que a mente não mudou. Então, passando algum tempo, ela começa a engordar, às vezes, fica até pior. Precisa ser um conjunto. Felipe, a gente já vai voltar a falar com você, tem bastante gente aqui, ó, nas redes sociais, fazendo perguntas, comentando o trabalho de vocês. Vamos dar uma pausa agora para saber como é que fica o tempo, né? A previsão do tempo nesse final de semana, a gente vai ver aqui a previsão do tempo da CPTEC e INPE. Hoje, sexta-feira, já amanheceu nublada, com sol que deve aparecer um pouco aí ao longo do dia. A umidade do ar vai ficar em 62%, teremos 13% de possibilidades de chuva, já essas chances de chuva diminuindo em relação ao início da semana. As temperaturas variam entre 18 graus de mínima e 29 graus de máxima. Já no sábado, a tendência é que no final de semana, começando aí no sábado, o calor aumente aqui na cidade de Jacareí, porém, a nebulosidade deve seguir aí nos céus da cidade. Temperatura sobe, né? Vamos chegar aí a... teremos 71% de umidade do ar, 47% de possibilidades de chuva, que se acontecer, será provavelmente no fim da tarde e início da noite, e as temperaturas variam entre 19 graus de mínima e 31 graus de máxima. No domingo, o sol deve se consolidar um pouco mais, aparecer com mais força, mesmo que em meio a algumas nuvens. A umidade do ar fica por volta de 52%, teremos ainda a previsão de chuva, com 27% de possibilidades, e os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 32 graus de máxima. Para quem achou estranho esse frio aí no meio do verão, pode ficar tranquilo que já vai dar para tirar, guardar a coberta no guarda-roupa, que nem o Elton disse ontem. Bom, você já ouviu falar da lenda da Cobra Grande? Uma lenda tão antiga quanto a nossa cidade, que mesmo em tempos de tecnologia, continua sendo contada e lembrada por várias gerações. Diz a lenda que há muito tempo atrás, Jacareí era ameaçada por uma terrível criatura, que de tão grande ia de uma ponta a outra da cidade. É uma lenda que diz que havia uma cobra muito feroz dentro do rio Paraíba, e ela começou a ameaçar a cidade. Então ela começou a comer as barrancas do rio, ameaçar os pescadores, as lavadeiras. E aí, como a igreja matriz estava sendo ameaçada de cair, porque ela está muito perto do rio, as pessoas saíram em procissão para acalmar a cobra. Só que nessa procissão não podiam ir os negros, só os brancos. E aí não adiantou nada, a cobra não se acalmou. Com isso, os negros fizeram uma santa de barro e também saíram em procissão até a beira do rio e levaram a santa até lá e depositaram no rio. E aí, quando essa santa foi indo, descendo o rio, cantando, a cobra foi seguindo ela e se acalmou. A lenda da cobra grande, que foi passada de geração em geração, hoje é um patrimônio histórico e material da cidade. E todos os anos, o grupo de percussão Batucaia, que tem como um de seus propósitos estudar e compartilhar a cultura popular regional, sai pelas ruas da cidade, tocando com gada, dançando e brincando com a lenda, ao fazer o cortejo da cobra. A cobra foi criada em 2012, mas antes disso, em 2011, o grupo tinha acabado de se formar, a Fundação Cultural do Jacareí contratou um pessoal do Bola de Meia lá em São José para fazer a lenda da cobra. Eles construíram a cobra e chamaram o Batucaia para tocar. Então, foi o primeiro cortejo que a gente participou, mas como batuqueiros. Aí, em 2012, eles chamaram a gente para confeccionar a cobra e aí seguir com a cortejo para a rua. Essa cobra foi confeccionada pelo grupo, com a supervisão do Raico, que é o Rafael, daqui da cidade, um artista plástico muito conhecido e muito talentoso. Ele que fez toda a concepção e o projeto da cobra. E a lenda também foi parar no livro O Que Se Conta Daqui, feito por Érica Turci e Tatiana Baruel, que nos falou sobre a importância da preservação das histórias de um povo. Acredito que as histórias têm muitas mensagens implícitas e explícitas, né, que podem nos ajudar até no nosso processo pessoal mesmo. Acredito que uma comunidade que conhece as suas histórias, que guarda, que zela pelas suas histórias, é uma comunidade que tende a ter mais autoestima, né, tende a ter uma visão mais ampla de mundo também. E você, já ouviu alguma lenda da cidade? Já conhecia a história da cobra grande? Pois ainda há quem diga que a cobra foi enterrada embaixo da cidade. E muitos acreditam que quando ela fica brava, é possível sentir o chão estremecer. Tá aí, parabéns pro Lucas, que fez a arte também, a matéria da Tamiris. As imagens, agora eu perdi aqui, não vi. Mas também parabéns pro nosso cinegrafista que você viu aí, que foi responsável pelas imagens da matéria. Bom, também quero deixar um abraço aqui pra Tatiana Baruel, pra Érica e pra Estela Limes, que escreveram o livro Encantos e Malassombas da Cidade de Jacareí. Também escreveram outro livro que conta essas histórias todas e reúne um livro que você pode encontrar na Biblioteca Municipal e também nas bibliotecas de todas as escolas da rede pública da cidade. Traz essas e outras histórias aí, histórias da sabedoria oral, né? Histórias orais da nossa cultura aqui da cidade. Bom, tem um monte de gente aqui acompanhando, a Doralice Costa Rodrigues falou, bom dia, eu gostei muito, eu sou fã. Não sei se ela é fã do Bom Dia, Jacarei, ou ela é fã do Inconformados. Eu acho que ela é fã dos dois. A Jennifer Moraes diz que faz caminhada na Praça da Bíblia e vê vocês treinando lá. Muito legal, parabéns pelo projeto. Jennifer, vai lá treinar com eles. Lia Machado, poderíamos ter o Inconformados no Educa Mais do Parque Santo Antônio. Ela tá afirmando aqui, ela tá dando sugestão pra vocês aproveitar aquele espaço ali, né? Na verdade, a gente recebe pedidos todos os dias, não só em outros bairros de Jacarei, mas também em outras cidades, outros estados. Graças a Deus, nós temos muitas visualizações nas redes sociais, Facebook, Instagram, e as pessoas, elas só de ver os nossos vídeos, as nossas atividades, elas se sentem já motivadas. Elas pedem, a gente recebe muitas mensagens de pedidos, assim, pra que a gente possa crescer. E pra isso, a gente precisa de apoio, né? Nós tentamos levar o projeto pelo menor custo possível pro cidadão. A gente queria que os governos pudessem nos ajudar, pra que a gente pudesse fazer essa atividade de forma gratuita, expandir isso, levar pra outras cidades. Aí a gente precisa do apoio de grandes empresas, de iniciativas, né? Que venham aí a somar com o projeto, porque não é simplesmente a gente pegar um professor e levar numa praça. Existe toda uma logística, materiais, enfim, existe um custo. Esse custo, ele é alto pro projeto, né? Então, assim, a gente precisa do apoio mesmo. As pessoas podem continuar mandando mensagem, pedindo. E, assim, a gente tem estudado formas aí de crescer. Mas o que a gente precisa mesmo é desse apoio pra que a gente possa expandir. Com certeza, com a expansão do projeto, a gente vai conseguir mudar não só a vida das pessoas, eu digo assim, de forma estética, pessoas emagrecendo, pessoas saindo do sedentarismo, mas a gente enxerga que, de uma forma, isso futuramente vai começar a refletir na fila dos postos de saúde, certo? Pessoas mais saudáveis, pessoas com maior disposição, elas vão procurar menos hospitais. Isso aí é uma contrapartida, né? A gente coloca as pessoas pra fazer atividade. Isso é provado já, né? Sim, é provado. Isso é fato. Se a gente investir em qualidade de vida, a gente diminui a saúde. A saúde é prevenção também, né? Não é só... Esqueci o nome quando você vai cuidar da pessoa que já tá doente, né? Então, a gente crê que isso vai refletir de forma positiva na nossa cidade, aqui em Jacareí, e pode refletir também em outras. E aí tem, vocês têm o contato pra quem tá assistindo a gente, se tiver interesse em ajudar via Facebook e via telefone também. Isso, pode entrar em contato lá no Facebook, no Instagram, ou então pelo WhatsApp, ou até ligando, 99636-1273, é o nosso contato. E é isso, a gente quer convidar aí a galera de Jacareí aí pra estar lá na praça. Tem pessoas que moram em bairros mais distantes e acabam convidando os amigos, junta lá todo mundo no carro e vai. Tem gente que vem de São José, às vezes, pra participar das atividades. A gente tá sempre de portas abertas aí pra receber. Quantas vezes por semana acontece a atividade lá? As atividades, elas acontecem na Praça do Parque Brasil, né? De manhã, segunda, quarta e sexta, às sete e meia da manhã. À noite, de segunda a quinta, às oito da noite. E de manhã, terça e quinta, às sete e meia da manhã, na Praça do Vila Branca. Uma coisa importante que você falou, que não é tão simples, né? Você tem profissionais, tem equipamentos. A pessoa, quando ela chega lá, ela precisa levar um atestado médico. Fala um pouquinho também desse acompanhamento profissional que tem lá, porque tem riscos, né? Você tem gente, às vezes, que tá muito sedentária, ela pode ter um problema a começar a fazer atividade física, assim, de repente. Sim, nossos professores, eles são todos credenciados no Conselho Regional de Educação Física, certo? Eles estão aptos ali a ensinar a pessoa a fazer o movimento de forma correta se a pessoa tem alguma dificuldade, se ela já vem com algum problema de lesão, por exemplo, joelho, quadril, coluna, algo do tipo. Geralmente, o professor, ele substitui o movimento daquele aluno para que ele faça de uma forma que não venha a comprometer a saúde dele, né? Porque a nossa intenção é deixar as pessoas mais saudáveis e não fazer com que a pessoa acabe tendo maiores problemas. E, assim, a gente pede para que a pessoa, depois que ela faça a inscrição no projeto, dentro do prazo de até 30 dias, ela apresente um atestado médico, né? De cardiologia, dizendo que ela está apta a praticar atividade. A gente tem parcerias, né? Além disso, com algumas clínicas, com nutricionistas também, entendeu? Que concedem descontos para os participantes do projeto para que eles façam o processo de reeducação alimentar. Então, assim, a gente tenta levar a atividade do projeto a um baixo custo e tenta baratear tudo o que a pessoa precisa para que ela possa passar a viver uma vida mais saudável, né? Então, a gente tem parceria com nutricionista, com fisioterapeuta e a gente tem tentado outro tipo de parcerias que é para agregar cada vez mais valor às atividades do projeto e para conseguir aí beneficiar ainda mais as pessoas. E, além disso, vocês desenvolvem mais que só o benefício físico, né? Vocês também criam laços e ajudam a desenvolver a saúde emocional também. Sim, tem até relatos, assim, de pessoas que elas vão participar do projeto não é porque eu estou obeso, não é porque eu era sedentário, mas sim porque eu estava em casa sofrendo de depressão. Eu não tinha ânimo para fazer nada e, assim, a pessoa acaba indo para o projeto porque ali ela cria laços de amizade, né? Lá no projeto a gente tem um fator lá que a gente chama de GDF, né? O G representa gratidão, né? A gente diz que a gente precisa ser grato por tudo aquilo que a gente ganha. Se a gente ganhar um presente, a gente é grato a quem nos dá o presente. A gente entende que a vida é um presente de Deus e que a gente deve ser grato a Ele por esse bem tão precioso que Ele nos deu. Então, assim, como uma forma de agradecer a Deus pela vida seria uma forma de a gente cuidar da nossa saúde, estar cuidando do nosso físico, mostrando para Ele que a gente está dando valor para aquilo que Ele nos deu. O D seria de decisão, né? Se eu quero mudar de vida, a decisão está em minhas mãos. Então, eu que escolho ficar em casa no sofá ou ir para uma praça, né? E fazer uma atividade, buscar ter uma qualidade de vida melhor. E o F seria o foco, né? Que a gente diz que o projeto é uma família, né? E se você estiver na sua casa amanhã desanimado, né? Poxa, hoje eu não vou fazer atividade. Não, você pode ter certeza que vai ter alguém lá na praça para fazer junto com você, para treinar ao seu lado. Então, assim, o projeto ajuda a pessoa a manter o foco, porque ele acaba criando laços e ela fala Poxa, eu vou porque fulano vai estar lá, e eu vou ser ajudado. Então, a gente cria esse vínculo de amizade, de família, né? A gente costuma dizer até que é família inconformada, né? Ó, Felipe, a família inconformada está firme aqui na internet. A Simone Belo Toledo, ela disse que começou a participar do projeto esse ano, está amando, ganhou muita disposição. Ó, hoje o Felipe está, tem muita gente participando aqui, Felipe. Se vocês continuarem assistindo a TV Câmara e participando, eu vou trazer o Felipe aqui toda semana, né? Eles estão trazendo audiência. E vai dar uma aula aqui, inclusive, no Bom Dia Jacarei. Está dando audiência para a gente. Vocês que estão, peguem a disposição para fazer atividade física, já aproveita, fica com disposição para assistir o Bom Dia Jacarei todo dia de manhã. É isso aí. Então, a Sibeli Sugano, Felipe, que é a nossa colega aqui, ela é a nossa atleta da TV Câmara. Ela disse que é um projeto fantástico, está parabenizando vocês. Obrigado. Ela que é uma maratonista, que este ano deve voltar a correr depois de uma contusão. Muito bem. Muito obrigado, Felipe, pela presença de vocês. Obrigado pela audiência, de todos que estão nos acompanhando e do grupo também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho. E vocês são bem-vindos lá. Vamos lá, Fábio, correr lá. E é uma ajuda muito grande que vocês dão para a gente, fazendo essas matérias, ajudando a gente a divulgar ainda mais esse trabalho. Obrigadão, Felipe. Bom, você aí de casa não tem mais desculpa para ficar no sofá, se sentindo abraçado pelo sofá, como o Felipe falou. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber o Davi Coelho, que é presidente da Associação Jacariense do Samba. Bom dia, volta já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente. O abismo em que vocês se encontram. O PROCON de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon.jacarei.sp.gov.br. O PROCON de Jacareí está localizado na rua Luís Simão, nº 222, na região central. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Entre cipós e bromélias, melhor, gravatás, vive um pássaro que só existe neste lugar. O seu canto potente chama a atenção. Destemido, se aproxima sem cerimônia, mesmo sendo raro e famoso. É o gravatazeiro. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal. Textos, imagens e as curiosidades do poder legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacarei.sp.leg.br. Você sabia que ao beber um copo de água são necessários ao menos dois para lavar esse mesmo copo? A economia de água na cozinha também é importante. Utilize esse mesmo copo ao longo do dia. Nós precisamos de ação, de movimento. Participe do Movimento Água. Participe do Água Pé de Água. Escolha uma dica a Catu para gravar e envie para a gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até um metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses três serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacarei.sp.gov.br. Acesse o nosso site jacarei.sp.gov.br. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 99 20 ou pelo e-mail conselhojacarei.gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, diz que sem. Música Música Estamos de volta e já está com a gente aqui no estúdio Davi Coelho, que é presidente da Associação Jacareense do Samba. Vamos conversar sobre o Carnaval 2019 aqui na nossa cidade de Jacareí. Davi, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia. Obrigado. Mais um ano. Mais um ano de batalha das escolas, da gente toda, do Carnaval, né? E vamos ver se o espetáculo fica melhor do que do ano passado. Porque o ano passado ficou 3, 4 anos sem ter Carnaval e a expectativa era grande. Não sabíamos o resultado do final do que ia ser, né? Como o senhor avalia, como o ano passado, antes de a gente começar a falar de 2019, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da retomada dos desfiles aqui em Jacareí o ano passado. Eu acho que superou a expectativa, porque como tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Então fica jogando contra. Isso não vai dar certo e, sabe, acabou num monte de defeito. Mas graças a Deus superou a expectativa e fomos muito bem. Todas as escolas tiveram de parabéns e foi um grande espetáculo para a cidade, né? O senhor está falando aí que tem muita gente que não gosta, muita gente que é do contra. Muita gente critica também, às vezes, o investimento na área do Carnaval. Como é que o senhor diria para as pessoas enxergarem com olhos culturais, com olhos de levar a história da cidade para frente? Por acaso, eu estava conversando com a Lucimara, um pouquinho antes de vir para cá, aqui na entrada, e a Lucimara veio falar para mim que estava estudando o enredo do Vai Vai. O dia que essas pessoas souberem o que tem por trás disso, a fábrica de empregos, a cultura, como ela é desenvolvida, para você fazer o enredo, você tem que estudar muito, você tem que pesquisar muito e passar aquilo da ideia para o papel e do papel passar para a avenida, é o maior espetáculo a céu aberto do planeta, é o maior teatro do mundo. Então, tem quem critica, coitados, o que é que vamos fazer, né? O interessante é que essa coisa do enredo, né? A gente tem acompanhado as escolas aqui, cada um com um enredo diferente, e algumas com críticas sociais ao momento político que a gente vive. Também é o momento de a gente parar para refletir e de como a gente pode mudar um pouco a nossa sociedade? O carnaval também serve para isso? O carnaval é uma válvula disso aí. Se você pegar o samba da Beja Flor no ano passado, foi uma crítica, uma bofetada na administração, onde ela diz, chamando os políticos para ver mais um menino que você abandonou. Então, pô, não tem... Isso é muito difícil, mas o carnaval tem essa mensagem. O carnaval tem essa facilidade de passar para o público essas coisas. Tem quem não entende, acha que é bagunça, que é brilho, que é droga. Às vezes você está no meio de muita gente, alguma coisa de cachaça, isso sempre acontece, né? Mas eu não sei, cada um... Eu já estou muitos anos no carnaval, a gente já tem uma história dentro do carnaval, e é difícil você levantar essa bandeira e ficar defendendo. As pessoas é que têm que se interar e saber o porquê daquilo. Bom, o carnaval está quase chegando, como a gente está falando, e as cinco escolas de samba aqui da cidade já mostraram um pouquinho de como será a festa esse ano, no evento que escolheu a rainha e o rei momo do carnaval 2019. Sorriso estampado no rosto daqueles que estiveram por aqui. A tristeza passou longe da quadra da Associação Unkio. A festa popular mais celebrada do país e elemento forte da nossa cultura chegou. E na passarela, Jacarezão, Luz do Amanhã, Santa Helena, Unidos do Álcool e Estrela Cadente. As cinco escolas de samba de Jacareí deram uma palhinha do que será apresentado na noite do dia 3 de março, lá na Avenida Davi Monteiro. E a festa pré-carnaval, podemos dizer assim, ainda escolheu a rainha e o rei momo de 2019. A Tayane representou a escola Jacarezão e levou o título. Para ela, o resultado é fruto de seu trabalho e do amor pelo que faz. É fazer o que gosta, fazer com garra, com dedicação, que sai tudo certo. Já o representante da escola Luz do Amanhã, o João Victor, está vivendo um momento muito especial e não escondeu a emoção ao ser eleito rei momo. Minha esposa está grávida e eu fiz isso para justamente completar a gente o válvore. Que é uma das coisas que estava me dando aflição. Mas graças a Deus ele está junto comigo, está me abençoando. E o que o rei momo tem que fazer no carnaval? Trazer alegria, chamar o público para a rua. Trazer a escola de samba na Avenida, abrindo os caminhos para poder começar ali um evento maravilhoso, uma união, onde todo mundo está ali para brincar, não só para competir, mas para dar aquela emoção, alegria e trazer o amor, a paz, a esperança de um mundo melhor para o nosso planeta estar precisando hoje. Mas a noite não foi só de bateria e escolha da corte do carnaval. Tiveram apresentações de convidados também. Royce do Cavaco, intérprete da escola de samba Rosas de Ouro, há 38 anos, soltou a voz no palco montado no bunquio e elogiou a festa. Parabéns a você, Jacareí, pela festa e por continuar incentivando o carnaval. Fabiano Melodia, que também veio da capital paulista, um dia intérprete da escola independente, se apresentou pela primeira vez em Jacareí e reforçou a força do carnaval do interior. Ver que o carnaval do interior de São Paulo é uma grande resistência e ele se agiganta. Se agiganta porque o povo do samba está aí. É a nossa cultura, é a cultura brasileira, a cultura popular e o nosso produto de exportação. Eu acho que assim, independente de onde seja do Brasil, o brasileiro sabe fazer muito bem. Palavras que são complementadas pelo presidente da Fundação Cultural, autarquia responsável pela organização do evento. Ao longo de 2018, planejamos bastante com as escolas, para que tudo transcorresse da forma mais tranquila possível. Então a gente está vendo uma evolução, até um profissionalismo bem maior das escolas e até por parte da equipe aqui da Fundação, que está formatando e organizando esse evento. A gente acredita que o Carnaval Jacareí vai se tornar um dos melhores do Vale do Paraíba e as escolas vão levar para a avenida bastante competição e bastante alegria. Muito bem, vamos, legal, a gente está vendo aí. Tem uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, que antigamente o rei Momo, até estava o pessoal do Inconformados hoje, que a gente falou de exercício, eles eram obesos, tinha essa questão. Agora mudou isso, eu queria que o senhor explicasse para quem não... Porque tem gente que se estranha, mas esse rei Momo aí está muito magro e tal. Não, mas não tem isso. O rei Momo, ele simboliza a alegria do Carnaval. Então em São Paulo, em todo lugar que se escolhe o rei Momo e uma rainha, é transmitido simbolicamente a chave da cidade para que ele dê abertura nos trabalhos de Carnaval. Então eu acho que não tem coisa de ser gordo, de ser magro, porque quem vai abrir a porta da cidade para a folia é o rei Momo e a rainha e as princesas de Carnaval. Uma outra coisa interessante, senhor Davi, que a gente tem feito essas reportagens com as escolas de samba e muitas delas têm falado da importância de cada uma construir o seu próprio desfile, de fazer a própria fantasia, de construir o carro alegórico. Isso ajuda também a movimentar a economia local da cidade? Não só a movimentar a economia da cidade, como trazer mais amor e mais paixão para aquelas comunidades, que é o que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por exemplo, quem é portelense, quem é mangueirense, quem é salgueiro, lá em São Paulo quem é vai vai, quem é nenê, quem é tatuapé. Você vai falar mal de uma entidade dessa aí, você arruma uma briga. Briga-se no bom sentido, mas a paixão envolve essas pessoas. E o Carnaval é emocionante por causa disso. Vamos nessa, vamos ver mais um aí, o que nós vamos conseguir. Aí. Bom, gente, vamos ficar agora por dentro da agenda cultural do final de semana, chegando no final de semana que promete já aumentar a temperatura, né? A gente está falando de Carnaval. Vamos conferir as dicas que o Aleph traz para a gente nessa primeira agenda cultural de 2019. Fala, galera, tudo bem? Voltamos com a agenda cultural ainda em clima de férias para toda a família. Confere aí as nossas dicas. Sábado, a sala Mário Lago exibe a animação Detona Half, um vilão de fliperama que está cansado de ser maltratado pelos colegas e decide provar seu valor. A aventura começa quando o personagem busca uma medalha em diversos jogos diferentes. E mais tarde, o Coro Jovem de Jacareí se apresenta na sala Ariano Suassuna, com o espetáculo Canções do Brasil. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga e Hector Villalobos são alguns nomes que fazem parte do repertório do show. A ideia é reunir os clássicos da música brasileira e também trazer canções compostas pelo regente Rodrigo Rangel. Agora vamos falar de Carnaval. Quem gosta dessa grande festa já pode ir aquecendo com os ensaios das escolas de samba aqui de Jacareí. E tem ensaios a semana inteira. A escola Jacarezão ensaia segundas e quartas-feiras no Parque Meia Lua, às sete e meia da noite. Já a Unidos do Álcool ensaia terças e sábados, a partir das sete e meia da noite, na sede da escola. Luz do Amanhã, toda quarta-feira, no Jardim das Indústrias. Estrela Cadente, de quinta a domingo, a partir das oito da noite. E Santa Helena, às quartas, sextas e domingos, na quadra do Jardim Dindinha. Até semana que vem. Tchau! E o Aleph aposta que ele já está treinando os passinhos de carnaval dele para ele poder sair na avenida no dia 3 de dezembro, que vai ser o dia do nosso desfile. O edifício Juca de Azevedo, mais conhecido como pioneiro, completa 44 anos. Foi o primeiro prédio construído aqui em Jacareí e, ao longo dos anos, acumulou diversas histórias de moradores que estão por lá desde o início. Dez andares, uma vista completa da cidade e muitas histórias para contar. O edifício Juca de Azevedo, construído em 1975, foi o primeiro prédio de Jacareí. Os corredores largos e apartamentos espaçosos fazem parte de uma estrutura que hoje só encontramos nos prédios mais sofisticados. O Antônio chegou por aqui em 94 e já se sentiu em casa com a recepção dos moradores. Eu cheguei, estava em pé aqui na portaria, ela falou assim para mim, não para mim, para os moradores que estavam sentados, os outros pessoal da idade, falou, olha, esse ano nós não precisamos árvore de Natal. Aí eu fiquei quieto, não sabe por quê? Ah, porque eu era cabeludo na época, né? Ah, nós já temos, ó, que é enfeite mais bonito que esse, fiquei morrendo de vergonha. Então ali já começou um relacionamento, assim, bem bacana, legal. E por aqui o zelo é constante, já que a maioria dos moradores já passou de 70 anos. Aqui a gente liga, o morador não ficou um dia, não ligou ou não desceu, a gente já liga para ver se está tudo bem. Cuidado que faz falta quando o Antônio some. Nós aqui somos uma família, a gente as brigas, às vezes, Antônio, você não veio me acudir de fazer isso também, não tenho tempo dele, corre de cá, de lá, né? Dona Cida veio para o edifício quando o marido faleceu, há mais de 30 anos. As lembranças do amado que lutou na Segunda Guerra Mundial permanecem fortes, junto com a saudade que os velhos tempos deixaram. A gente quando gosta mesmo, a gente sente, né? É uma coisa que todo dia você lembra, você não esquece os momentos bons que a gente passou, né? Mas Deus achou que tinha que levar, né? Ele deixou uma carta para mim antes de falecer, né? Dizendo que a hora que eu passar lá para o outro lado, que ele está lá pronto para me dar a mão. Semblante amável e voz calma, esse é o seu Mário Corbani, um dos primeiros moradores do prédio. Digno do respeito de todos, viu a cidade crescer do décimo andar. A gente olhava para a janela, de vez em quando começava a sair um prédio, entendeu? Aí está saindo um prédio lá. Aí dois anos depois, um ano, dois anos depois, saindo outro prédio lá. E a gente viu o crescimento do jacarei dia a dia. A decoração rica em detalhes tem móveis fabricados na Europa de quase um século atrás. E a arte também está por aqui. Só que ao contrário da mobília, os quadros foram todos feitos pelas mãos do seu Mário. Eu fazia duas, três horas por dia, né? Porque tinha outras coisas para fazer, né? E no fim fui fazendo, fazendo. Fiz quase cem telas. Eu olhava na fotografia, feita no computador, e eu pegava a punha na minha frente e ficava olhando a fotografia e fazendo, aos pouquinhos. Os quadros bordados levavam meses para ficarem prontos. Dia após dia, o seu Mário ia costurando cada pontinho e dando vida às obras. Mas esse não é o único talento dele. Tem um guardado aqui, ó. Os licores. Esse é o licor de pitanga. Isso é feito da chácara do meu filho, que eu cá trago. Faço a essência dela, para depois fazer o licor. Assim como a essência da fruta é fundamental na produção do licor, a dona Glorinha também foi a responsável por encontrar o que há de melhor no seu Mário. Com mais de 70 anos de união, a ausência da esposa é um sabor que, ao contrário da bebida, não melhora ao longo do tempo. Eu tenho muita saudade dela. Eu rezo para ela todos os dias de manhã, quando eu levanto, e à noite, quando eu vou deitar. O sorriso da esposa está por toda parte. Uma tentativa de preservar a felicidade que um dia já foi rotina. Hoje, sobra espaço no apartamento e no coração do seu Mário. Tão generoso que presentei a nossa equipe com seus licores. Agora eu vou dar um para vocês. Um para a gente? Eles trabalharam muito aqui. Tá bom? Muito obrigado, viu? As gerações passadas construíram o início da história do edifício. Ao longo do tempo, mudanças acontecem e as narrativas se cruzam. O que podemos esperar são novos episódios de uma construção que, ao longo do tempo, nos traz a reflexão sobre o significado de existir. A cidade, a gente vê prédio, praça. A cidade é feita desses espaços, mas ela é feita das pessoas que ocupam, transitam, circulam nesses espaços. Toda vez que você passar agora nesse prédio, você vai lembrar que ali tem uma série de personagens que fazem um registro. Então, acho que esse é o papel da TV Câmara, a gente também contar um pouquinho a história dos espaços, mas os espaços só têm significado porque as pessoas ali habitam e vivem igual o carnaval. Carnaval ganha um outro sentido quando a gente vivencia, não é um pouco isso? Quando você participa e começa... Quando eu comecei a desfilar, eu pagava fantasia, desfilava, acabou o compromisso zero. Quando você começa a se envolver e vai tendo conhecimento do que é aquilo, aí você está morto, aí não sai mais do carnaval. Cria amor daí. A gente está acompanhando os bastidores, as pessoas que costuram, as fantasias, que criam, tem um envolvimento que é para além do desfile, né? É interessante. A gente quer agradecer todo esse pessoal porque quando esse projeto veio de volta, eu imaginava assim, não inventamos nada, isso já teve antigamente na cidade, e eu vi de São Paulo que uma rádio de São Paulo que é de Mogi fazia a Rua do Samba na Porta das Quadras. Botava lá 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. E para a gente retomar esse trabalho, abrir uma quadra de samba para as famílias virem, depois de três, quatro anos, é difícil. Então esse projeto da Rua do Samba começou a desenvolver isso há três anos atrás. Começou a desenvolver e trazer o povo de volta. E eu quero agradecer aos presidentes que acreditaram, trabalharam, lutaram para que isso acontecesse. E o resultado do carnaval do ano passado, eu acho que esse ano vai refletir bem melhor o produto final na Avenida. O produto carnaval vai ser... Vocês podem esperar. Eu visitei alguns barracões e vai ser um negócio fantástico. O Jacareí nunca viu o que vocês vão ter oportunidade de ver na Avenida do Carnaval. Avenida da Velhino, dia 3 de março. Oito da noite começa o desfile, sete horas. É, sete horas, sete horas. A entrega da chave para o Reimão... É, tem que chegar cedo porque a arquibancada, parece que o número de arquibancada não é tão grande e vai ser aquela loucura igual no ano passado. As arquibancadas lotaram, aí o entorno virou intransitável, porque desceu gente para ele. Eu gostei, eu estou vibrando ainda e vou continuar vibrando com esse trabalho de toda a comunidade de samba. Fica o convite, então, as pessoas também que quiserem podem conhecer o trabalho das escolas de samba durante os ensaios que estão acontecendo aí durante a semana, os finais de semana também. E fica o convite para o dia 3 de março, a partir das sete da noite, na Avenida da Velhino. Obrigada, Davi, por ter vindo aqui conversar um pouquinho. Obrigado a vocês pela oportunidade e vamos ver, enquanto a gente estiver por aí, vamos acreditando nesse produto que é carnaval. Bom, é isso aí. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através do nosso site, jacarei.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado pela TV. Bom final de semana para você. Acompanhe a gente daqui a pouquinho, meio-dia, temos a primeira reprise do Bom Dia Jacarei e depois também às 11 da noite. Lembrando que hoje, a partir da 1h30 da tarde, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacarei ao vivo. Nos vemos segunda-feira, bom final de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.